Escuta essa canção Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás todo sorriso só conseguia ver Alguém que iria me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu trago quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você Eu trago quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado Eu quero quatro vidas de solteiro fácil pra viver O resto dessa é do seu lado Tudo que se aproximava pra mim era remessa Só sei que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos não queria enxergar ninguém por dentro O resto do sorriso só conseguia ver Alguém queria me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu quero quatro vidas de solteiro fácil pra viver O resto dessa é do seu lado Eu quero quatro vidas de solteiro fácil pra viver O resto dessa é do seu lado Eu quero quatro vidas de solteiro fácil pra viver O resto dessa é do seu lado É sentimento E é mais um dos vaqueiros Até parece que eu já te amei em outra vida Me diga quem é você O teu sorriso tem um detalhe que me prende Eu não vejo saída Deixa esse beijo dizer Isso é amor 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 Fala a pegada do balanço dos vaqueiros Até parece que eu já te amei em outra vida Me diga quem é você O teu sorriso tem um detalhe que me prende Eu não vejo saída O teu sorriso tem um detalhe que me prende Deixa esse beijo dizer Isso é amor 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 É mim Vai lá a pegada do balanço dos vaqueiros Isso é mais um, Marça Para a casa do Supernova, meu vaqueiro Para o Daniel Miranda, vai que mermura Supernova, é uma cena mais ruim Tá com a cara de quem comeu alguma coisa e amargou Tá com um sorriso de quem ouviu uma piada e não gostou Foi assim que eu fiquei, quando você se mandou Eu aguentei tudo calado, não mandei um áudio pedindo socorro Aprende a ser um pouco E olha que cê nem me vindo, eu já era ainda Prepara o olho pra chorar numa piscina Saudade não é bola que passa ligeiro Cê pensa que acabou, ainda nem foi o preço E olha que cê nem me vindo, eu já era ainda Prepara o olho pra chorar numa piscina Saudade não é bola que passa ligeiro Cê pensa que acabou, ainda nem foi o preço E foi assim que eu fiquei, quando você se mandou Eu aguentei tudo calado, não mandei um áudio pedindo socorro Aprende a ser um pouco E olha que cê nem me vindo, eu já era ainda Prepara o olho pra chorar numa piscina Saudade não é bola que passa ligeiro Cê pensa que acabou, ainda nem foi o preço E olha que cê nem me vindo, eu já era ainda Prepara o olho pra chorar numa piscina Saudade não é bola que passa ligeiro Cê pensa que acabou, ainda nem foi o preço E olha que cê nem me vindo, eu já era ainda Prepara o olho pra chorar numa piscina Saudade não é bola que passa ligeiro Cê pensa que acabou, ainda nem foi o preço Cê pensa que acabou, ainda foi o preço Porque você um dia me jurou que tudo iria ficar bem Você foi covarde Vou trocar o meu amor por um dinheiro de outro alguém Mas tudo bem, eu sei que a pila anda e agora é tarde Já que seu amor pra mim foi tão covarde Não vem que não tem Procura outra pessoa pra você amar Procura outra pessoa pra você pisar Já que foi embora, vai pra nunca mais voltar Que amor covarde é esse, toma vergonha na cara Me prometeu amor, porque pagou com doce e tu foi tão amada Mas tudo bem, eu sei que a fila anda e agora é tarde Já que seu amor pra mim foi tão covarde Já que seu amor pra mim foi tão covarde Não vem que não tem Procura outra pessoa pra você amar Procura outra pessoa pra você pisar Já que foi embora, vai pra nunca mais voltar Que amor covarde é esse, toma vergonha na cara Me prometeu amor, porque pagou com doce e tu foi tão amada Que amor covarde é esse, toma vergonha na cara Me prometeu amor, porque pagou com doce e tu foi tão amada Não tem nada Oh meu vaqueiro Bel, EFB Bora meu parceiro Tuto C3 Meu parceiro Vlad, Caruaru diferente E pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiche Deu, EFB Desejos Podemos fazer milhões de planos no amor, mas esteja pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijão Posso descrever nas minhas letras, poema inspirada em nós dois Bem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em dramas, ou traumas, ou falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou milão Mantendo suspense, o que sente o coração Se eu te conheço bem, vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou milão Mantendo suspense, o que sente o coração Bem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em dramas, ou traumas, ou batalhação Se eu te conheço bem, vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou milão Mantendo suspense, o que sente o coração Se eu te conheço bem, vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou milão Mantendo suspense, o que sente o coração Paredão do chefe para meu parceiro Cleiton Olha que toda vaquejada tem cachaça, tem forró, tem mulher Por isso que eu só tô correndo, bebo Já dancei, beijei, transei, tomei quase dois litros de bré O que é que eu vou fazer com esse boi preto? Paredão liguei, cavalo, sei lá, vaqueiro E venha, se eu puxo esse rato, será que eu vou cair? Me segura que eu tô bebo Pois sai na carreira, levanta poeira Vaqueiro caído, boi preto sumindo A culpa é do cavalo, que não sabe andar com bebo O forró comendo Hoje tem vaquejado, então vai vendo Ô morena, me beija Senão eu tô na língua da galega O forró comendo Hoje tem vaquejado, então vai vendo Ô morena, me beija Senão eu tô na língua da galega Olha que toda vaquejada tem cachaça, tem forró, tem mulher Por isso que eu só tô correndo, bebo Já dancei, beijei, transei, tomei quase dois litros de bré O que é que eu vou fazer com esse boi preto? Pareda ligada, cavalo, sei lá, vaqueiro entreiado Se eu puxo esse rato, será que eu vou cair? Me segura que eu tô bebo Pois sai na carreira, levanta poeira Vaqueiro caído, boi preto sumindo A culpa é do cavalo, que não sabe andar com bebo O forró comendo Hoje tem vaquejado, então vai vendo Ô morena, me beija Se não eu tô na língua da galega O forró comendo Hoje tem vaquejado, então vai vendo Ô morena, me beija Se não eu tô na língua da galega Se não eu tô na língua da galega Aí vem a topa que conquiste o Brasil A luz que está ainda no Pernambuco O M vai na cama do Boi Nação faz a volta, vai pra paz Eu só queria um amorzinho Tu inventou a dor de cabeça Também não fico sozinho Não vou perder minha cesta Aí que eu desci pro forró Achando que era o cara Vi logo você com um copo na boca Foi dedo na cara e bebida em minha roupa Fui enganar meu amor O meu amor me enganou Um dando bala no outro Fui enganar meu amor O meu amor me enganou O meu amor me enganou Um dando bala no outro Fui enganar meu amor A gente se perdoou Fazendo amor gostoso Não é isso que tu quer, não é isso que tu gosta, morena Com tudo que eu vou tirar a cerveja Oh, Malfredo Vem esse nome, Malfredo Chama Eu só queria um amorzinho Tu inventou um lado de cabeça Também não fico sozinho Não vou perder minha cesta Aí que desci pro forró, achando que era o cara Vi logo você com o copo na boca Foi dedo na cara e bebida em minha roupa Fui enganar meu amor O meu amor me enganou Um dando balão no outro Fui enganar meu amor A gente se perdoou Fazendo o amor gostoso Fui enganar meu amor O meu amor me enganou Um dando balão no outro Fui enganar meu amor A gente se perdoou A gente se perdoou Fazendo o amor gostoso Olha a pegada, olha o balanço dos vaqueiros É o Marcelo Marino Borreca Essa é mais uma nossa Oh, é os dois vaqueiros E vem com esse beijo cheio de apelação Com cara de dengo me pedindo perdão Mesmo com medo Cedo Não sei dizer não Tento desmassar que estou entregue a você Mudo minha postura pra tu não perceber Mas eu me rendo Sabendo Que vou me fuder No meio da noite Você mete o pé Só volta quando bem quiser Um dia vou te esquecer Eu vou Vai lembrar, vai chorar, vai sofrer por mim Vai saber o que eu tomar sozinho é ruim Um dia vou te esquecer Eu vou De joelho chorando Vai apelar Eu não vou ficar contigo só pra te usar Mas hoje eu Eu quero chorar por ti Porque você Porque você Não fica aqui E vem com esse beijo cheio de apelação Com cara de dengo me pedindo perdão Mesmo com medo Mesmo com medo Cedo Não sei dizer não Tento desmassar que estou entregue a você Mudo minha postura pra tu não perceber Mas eu me rendo Sabendo Que vou me fuder No meio da noite No meio da noite Você mete o pé E volta quando bem quiser Um dia vou te esquecer Eu vou Vai lembrar, vai chorar, vai sofrer por mim Vai saber o que eu tomar sozinho é ruim Um dia vou te esquecer Eu vou De joelho chorando Vai apelar Eu não vou ficar contigo só pra te usar Mas hoje eu Quem chora por ti Porque você Não fica aqui Mas hoje eu Quem chora por ti Porque você Não fica aqui Na sua mão tem uma lata E no seu coração Não tem mais nada E tem seu nome em listas de baladas A gente só conhece alguém Depois que acaba Aquela que não saia de casa Cadê? Que não vem de ver sem conhecer É sério mesmo que aquela lá Hoje virou você Essa é a prova que o amor Engana mesmo Faz que não vale nada Parecer perfeito É que caráter não tem nada A ver com o beijo E eu desavisado amei alguém Que hoje eu nem reconheço E eu desavisado amei alguém E eu desavisado amei alguém E eu desavisado amei E eu desavisado amei A gente só conheço A gente só conhece alguém Depois que acaba Aquela que não saia de casa Cadê? Que não venhava sem conhecer É sério mesmo que aquela lá Hoje virou você Essa é a prova que o amor E eu desavisado amei 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 Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Vivo em um pesadelo Beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Numa poesia em forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou amigo que a metade Sou incapacitada De viver por mim Sem você Céu deus aquenos mais apaixonados do meu Brasil Alô China C10 Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Vivo em um pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Numa poesia em forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Olá meu Cláudio Jacinto Parque João Chico Na minha cachoeira em Pernambuco Segura! Olha a pegada do balanço dos raqueiros Olha a pegada do balanço dos raqueiros Escuta aí, Semi! Só mais uma, sim! Até tentei, eu procurei Motivos pra gente não brigar Tentei salvar a nossa relação Foi tudo em vão Mais uma vez Desbloqueou Mandou mensagem Depois deletou Já que é o fim E faz assim É só você não ligar pra mim Que eu prometo não procurar E quando a saudade bater Deixa o coração lamentar É só você não ligar pra mim Que eu prometo não procurar E quando a saudade bater Deixa o coração lamentar Olha a pegada do balanço dos raqueiros Até tentei, eu procurei Motivos pra gente não brigar Tentei salvar a nossa relação Foi tudo em vão Foi tudo em vão Foi tudo em vão Mais uma vez Desbloqueou Mandou mensagem Depois deletou Já que é o fim E faz assim E faz assim É só você não ligar pra mim Que eu prometo não procurar E quando a saudade bater Deixa o coração lamentar É só você não ligar pra mim Que eu prometo não procurar E quando a saudade bater Deixa o coração lamentar Já que é o fim Já que é o fim Então não liga Porque toda vez que eu te encontro Você vira cara Não me cara Porque O que eu fiz pra você Que culpa eu tenho Se você não me amou Que culpa eu tenho E se nada rolou Se essa paixão Ficou no meio Do caminho Não dê espaço Pra gente se entender Que aquele amor Da gente ia morrer Cada um pro lado É melhor sozinho Não vá deixar Que o sentimento Mate nossa história De amor Não vá pensar Que foi o momento Aquilo que a gente passou Não vá deixar Que o sentimento Mate nossa história De amor Não vá pensar Que foi o momento Aquilo que a gente passou Por que Toda vez que eu te encontro Você vira cara Não me cara Porque O que eu fiz pra você Que culpa eu tenho se você não me amou Que culpa eu tenho se nada rolou Se essa paixão ficou no meio do caminho Não dê espaço pra gente se entender Que aquele amor da gente ia morrer Cada um pro lado é melhor sozinho Não vai deixar que o sentimento Mate nossa história de amor Não vai pensar que foi o momento Aquilo que a gente passou Não vai deixar que o sentimento Mate nossa história de amor Não vai pensar que foi o momento Aquilo que a gente passou Bora meu junto alumínio É de esporte Bora meu marco da mão Membro das meninas Membro das meninas Vou cair, vai ter touro preto caindo na faixa Depois tem forró, tem mulher, tem cachaça Sem mulher brigada eu nem troco, nem deixo Mas se for casado eu nem bulio, nem mexo Tu pega a louro, pega a morena e se tu não quiser jogar as duas pra mim Tu pega a louro, pega a morena e se tu não quiser jogar as duas pra mim Tu pega a morena e se tu não quiser jogar as duas pra mim Tu pega a morena e se tu não quiser jogar as duas pra mim Alô meu vaqueiro, seu teu batisteira Botei esse boi preto pra comer poeiro Tu já tá suando com boi no jiqui Balança com o rau, quero ver boi cair Vai ter touro preto caindo na faixa Depois tem forró, tem mulher, tem cachaça Sem mulher de gado eu não troco, não deixo Mas se for casado eu nem bulio, nem mexo Tu voandaz e baqueiro, para de besteira e confia em mim Nos braços desse galego, eu avanço Foi bravo também, mulher, hein Tu pega a louro, pega a morena e se tu não quiser jogar as duas pra mim Tu pega a louro, pega a morena e se tu não quiser jogar as duas pra mim Tu voandaz e baqueiro, para de besteira e confia em mim Nos braços desse galego, eu avanço Foi bravo também, mulher, hein Tu pega a louro, pega a morena e se tu não quiser jogar as duas pra mim Tu pega a louro, pega a morena e se tu não quiser jogar as duas pra mim Se tu não quiser jogar as duas pra mim Três vezes sem beijar, direto e parado O ato está vazio, contato bloqueado Você aí vivendo sem se preocupar E o trouxa desmanchando de tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa nem eu tô bebendo E o povo só falando coisas Eu não tô fazendo Mas quer saber deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama Pena que inventaram que eu não presto Filantra disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram que eu não presto Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama Pena que inventaram que eu não presto Filantra disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram que eu não presto Eu sou galinha Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa nem eu tô bebendo E o povo só falando coisas Eu não tô fazendo Mas quer saber deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama Pena que inventaram que eu não presto Filantra disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram que eu não presto Galinha Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama Pena que inventaram que eu não presto Filantra disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram que eu não presto Galinha Chegando na vaquejada e vei os graves batendo E vei dançando forró com outro cara bebendo Me diz como esquecer aquele love gostoso Ontem era eu e você, agora tu tá com outro A noite passada você apelou Bebê tu deu aula de fazer amor Teu beijo é pior que entorpecente Me diz como que faz pra esquecer da gente Se toda vez que tu brota no barraco do vaqueiro Toda é cavalona Eu digo toma e tu bota Bate, bate, soca, soca Como é que não chora? Se toda vez que tu brota no barraco do vaqueiro Toda é cavalona Eu digo toma e tu bota Bate, bate, soca, soca Como é que não chora? Olha que a noite passada você apelou Bebê tu deu aula de fazer amor Eu vejo é pior que entorpecente Me diz como que faz pra esquecer da gente Se toda vez que tu brota no barraco do vaqueiro Toda é cavalona Eu digo toma e tu bota Bate, bate, soca, soca Como é que não chora? Se toda vez que tu brota no barraco do vaqueiro Toda é cavalona Eu digo toma e tu bota Bate, bate, soca, soca Como é que não chora? Menina, tu tens um perfume Que causa ciúme nas rosas daqui Um brilho tão incandescente Que a estrela cadente se esconde de ti Beleza que não tem limite Que nem Afrodite completa essa rima Nem filtro, nem pó na tua face E como disfarce o olhar de felina Menina, eu pareço tão pouco Mas esse caboclo quer cuidar de ti Só tenho um cavalo e uma viola E faço umas modas pra gente curtir Menina, eu pareço tão pouco Mas esse caboclo quer cuidar de ti Só tenho um cavalo e uma viola E faço umas moda E faço umas modas pra gente curtir Eu vou levar você comigo na garupa do cavalo Vai ser lindo, tu me vê correndo Gado, sou vaqueiro Afamado e corregado É minha sina Eu me acabo nos braços dessa menina Eu vou levar você comigo na garupa do cavalo Vai ser lindo Tu me vê correndo Gado, sou vaqueiro Afamado e corregado É minha sina Eu me acabo nos braços dessa menina Menina, tu tens um perfume Que causa ciúme nas rosas daqui Um brilho tão incandescente Que a estrela cadente se esconde de ti Beleza, que não tem limite Que nem a prodite completa essa rima Nem filtro, nem pó na tua face E como despace um olhar de pelina Menina, eu pareço tão pouco Mas esse caboclo quer cuidar de ti Só tenho um cavalo e uma viola E faço umas modas pra gente curtir Menina, eu pareço tão pouco Mas esse caboclo quer cuidar de ti Só tenho um cavalo e uma viola E faço umas modas pra gente curtir Eu vou levar você comigo na garupa do cavalo Vai ser lindo Tu me vê correndo Gado, sou vaqueiro Afamado e corregado É minha sina Eu me acabo nos braços dessa menina Eu vou levar você comigo na garupa do cavalo Vai ser lindo Tu me vê correndo Gado, sou vaqueiro Afamado e corregado É minha sina Eu me acabo nos braços dessa menina Eu me acabo nos braços dessa menina Oh, 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 oh Eu me acabo nos braços dessa menina Essa é mais uma dos vaqueiros Oh, 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 oh O seu orgulho e a idade mata de saudade Bebê, se tu vê outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas na minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Vai, pense, antes de fazer Não, não vai, pode dar merda pra você O teu orgulho é de mata de saudade Ah, e vê se tu vê outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas na minha boca não vai querer Vai querer beijar minha cama Mas na minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Tu vai querer beijar minha boca Mas na minha boca não vai querer Vai querer beijar minha cama Mas na minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você E vai ter outro alguém que fez bem E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você É som na caixa Sem mais um dos dois Naqueles bons de forró Sem dilatão, meu bebê Tu sabe que o vaqueiro te ama Mas vou te dar uma sua de calma E a proma Cria jeito Saiba que seu matuto nunca foi defeito Tu sabe que o vaqueiro te ama Mas vou te dar uma sua de calma E a proma Cria jeito Saiba que seu matuto nunca foi defeito Eu só quero respeito Olha a pegada No balanço dos vaqueiros Essa é mais uma que estourou Sabe quando alguém que você ama Não te dá atenção Só porque a gata cheia de opção Mas quebrou a cara e veio pedir a regô E via falando por aí que eu era um bicho bruto Que falava errado que não tinha estudo Que não tem futuro ficar com vaqueiro Mas o mundo gira e você tá aqui Pedindo perdão e implorando por mim Na hora do troco de te dar desprezo Peguei o meu orgulho e engoliu e foi seco Tu sabe que o vaqueiro te ama Mas vou te dar uma sua de calma E a proma Cria jeito Saiba que seu matuto nunca foi defeito Tu sabe que o vaqueiro te ama Mas vou te dar uma sua de calma E a proma Cria jeito Saiba que seu matuto nunca foi defeito Eu só quero respeito Olha a pegada dos zagueiros Uma ligada ae Essa é mais uma dos zagueiros Oh, 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 oh Essa é mais uma que estourou Sabe quando alguém que você ama não te dá atenção Só porque é gata cheia de opção Mas quebrou a cara e veio pedir a regula Vivia falando por aí que eu era um bicho bruto Que falava errado que não tinha estudo Que não tem futuro ficar com o vaqueiro Mais um ou dois dias e você tá aqui Pedindo perdão e implorando por mim Na hora do troco de ti da desprezo Peguei o meu orgulho e engoli foi cego Tu sabe que o vaqueiro te ama Mas vou te dar uma surra de cama Cria broma, cria jeito Saiba que ser matuto nunca foi defeito Tu sabe que o vaqueiro te ama Mas vou te dar uma surra de cama Cria broma, cria jeito Saiba que ser matuto nunca foi defeito Só quero respeito É... Desporte Max Drive É o melhor pendrive do Brasil Oh, 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 oh Oh, oh, oh Essa é mais uma que estourou E é nosso A nossa história é longa Mas vou resumir Pergunta sem resposta, te respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se encontrar Se amar Você brigou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Tô fora do comum não posso te esquecer Menino, estou a ponto de enlouquecer Tô fora do comum não posso te esquecer Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A nossa história é longa, mas vou resumir Pergunta sem resposta, te respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se encontrar Se amar Você brigou com fogo, depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a puto de enlouquecer Tô fora do comum, não posso te esquecer Você brigou com fogo, depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a puto de enlouquecer Tô fora do comum, não posso te esquecer Bora minha turma da supernova Bora meu Carlos, bora meu Daniel Miranda Vá que demora, tamo junto meus vaqueiros Parou de responder, tá caindo fora Mesmo me amando, tu quer ir embora? Tá fugindo eu sei, só curtiu a mensagem Se quer distância, vai, 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 vai voar a viagem E tenta esquecer, não tá adiantando Hoje é mais uma noite, que dorme chorando O dia de nós dois vai ser teu pesadelo Pegar o nosso amor, é como enxugar gelo Tá tentando apagar fogo com gasolina Em boca de comida, em casa o que se ama A noite vai deitar, sonhar com nós de novo E vai ser um sufoco, sem eu na tua cama Tá tentando apagar fogo com gasolina Em boca de comida, em casa o que se ama A noite vai deitar, sonhar com nós de novo O nosso amor é fogo, não é de quem ama O nosso amor é fogo, não é de quem ama E vai ser um sufoco, sem eu na tua cama Olha, parou de responder e tá caindo fora Mesmo me amando, tu quer ir embora E tá fugindo eu sei, só curtiu a mensagem Se quer distância, vai, 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 boa viagem E tenta esquecer, não tá adiantando Hoje é mais uma noite, que dorme chorando E fugir de nós dois vai ser teu pesadelo Pegar o nosso amor, é como enxugar gelo Tá tentando apagar fogo com gasolina Em boca de comida, em casa o que se ama Na noite vai deitar, sonhar com nós de novo E vai ser um sufoco, sem eu na tua cama Tá tentando apagar fogo com gasolina Em boca de comida, em casa o que se ama Na noite vai deitar, sonhar com nós de novo O nosso amor é fogo, não é de quem ama Oh, 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 o nosso amor é fogo, não é de quem ama Oh, 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 e vai ser um sufoco, sem eu na tua cama Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gado Com o simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente acredita Essa jovem tão meiga e tão bonita É a filha mais nova do padrão Quando são cinco horas da manhã Pense Deus e pra luta me levanto Corra a vista no paito da fazenda Vejo gado maniado em todo canto Eu pulsei da fazenda um bom vaqueiro Vou de ponta de pé pelo terreiro Atendendo aos impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada eu me escoro na janela E dou um beijo na filha do padrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Dou comida, o cavalo, prendo o gado Bota a cela, o gibão e o chocalho No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois O encontro da gente é no salão Invejosos com o xixão sem descanso Comentado que na festa que eu só danço Com a filha mais nova do padrão O pai dela descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser mole Decidimos falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas eu só vou com a filha do padrão Bora meu vaqueiro Romero Barco Fisa Bora Nobel E é bebê Bora meu Fábio Portal Vaquejada Tamo junto meu vaque Ai vida É de Natan e de James É de James e é de Natan Meu Deus É de James e é de Natan É de Natan Mais um ano que foi de mulher Corrida que tem vaquejada Todo mundo junto no farra comendo água Bota de cor e chapéu Sinto o Fivelo e chicote Vem que eu sou vaqueiro E vaquejada é meu esporte A vida não sobrou A gente não sabe o caminhão mais certo Aproveita o mês de quem quiser Chega pra perto do vaqueiro Para as mongas e a timbola E deixa as vingas Vem pra vaquejada Que tá cheio de mulher Poeira cobrindo Põe de chão caindo Tem vaquejada é Tem vaquejada é Paredão ligado Bem no meio do mar Tem vaquejada é Vaquejada é Puyé xifra escura Bebendo canapura Tem vaquejada é Tem vaquejada é As vendecarendo Vaquer escolhendo Tem vaquejada é Vaquejada é Só mais um dos dois Vaquejada é 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 Eu chamo que foi de moleque Cuida que tem vaquejada Todo mundo junto no forró Comendo água Bota de cor e chapéu Sinto que é velho chicote Vem que eu sou vaqueiro E vaquejada é meu esporte Que a vida é um soco, a gente não sabe o caminho mais certo Aproveite o mesmo que quiser chegar pra perto O vaqueiro Para de mudança, embora e deixar de mulher Vem pra vaquejada que tá cheio de mulher Poeira cobrido Põe o chão caindo Tem vaquejada é Tem vaquejada é Paredão ligado Bem no meio do mar Tem vaquejada é Vaquejada é Fui é chifra escura Bebendo canapura Tem vaquejada é Tem vaquejada é A bebê carendo Vaqueiro escolhendo Tem vaquejada é Vaquejada é Puma, 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 puma A gente terminou, sua família amou Tá com esse playboy, mas não superou O mudão girou, você tropeçou E caiu na cama de quem você desprezou Comigo tu vira os olhos, com ele tosse o nariz Comigo tu tomo o ei, com ele tu ganha pix Com ele passa a vontade, comigo tu passa mal Ele pode ter dinheiro, mas nós tem o principal Só faz assim, só faz assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Só faz assim, só faz assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim A gente terminou, sua família amou Tá com esse playboy, mas não superou O mudão girou, você tropeçou E caiu na cama de quem você desprezou Comigo tu vira os olhos, com ele tosse o nariz Comigo tu tomo o ei, com ele tu ganha pix Com ele passa a vontade, comigo tu passa mal Ele pode ter dinheiro, mas nós tem o principal Só faz assim, só faz assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Só faz assim, só faz assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Só faz assim, só faz assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Só faz assim, só faz assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Pede pra mim, quer prazer, pede pra mim, vai Pede pro vaqueiro São dois vaqueiros diferentes do Brasil, meu filho Quero saber quem nunca teve um amor assim Que chega do nada, dá uma sentada e desaparece Eu tô feito um fim de rapariga Sem dono que tu chega do nada Dá uma sentada e eu me apaixono Desse jeito um vaqueiro quebra Na emenda eu pago tua entrada Só bebida cara e cadê tu morena Bebê tem dó desse vaqueiro Não me maltrata desse jeito Tô parecendo idiota Acabou vaqueiada, você volta Com aquele beijo, fim de festa Com gosto de quem não presta Aquela tua língua bêbada Com gostinho de cerveja Dá por, eu não esqueço Já tentei, mas não esqueço Aquela tua cara lisa De quem usa depois pisa Aquele amor de meia hora Mete o pé e vai embora Dá por, eu não esqueço Já tentei, mas não esqueço Bebê tem dó desse vaqueiro Não me maltrata desse jeito Tô parecendo idiota Acabou vaqueiada, você volta Aquele beijo, fim de festa Com gosto de quem não presta Aquela tua língua bêbada Com gostinho de cerveja Dá por, eu não esqueço Já tentei, mas não esqueço Aquela tua cara lisa De quem usa depois pisa Aquele amor de meia hora Mete o pé e vai embora Dá por, eu não esqueço Já tentei, mas não esqueço Quem vê a minha botina Não vê o calo do meu pé Quem vê a cor do meu chapéu Não sabe a marca que é Sou vaqueiro apaixonado E vou morrer embriagado Por amor dessa mulher É o paixão Foi que amor a esse que nunca se acaba Ô mulher ingrata que me dá desgosto Hoje mesmo eu vou me acabar na cachaça É que eu bebo pouco pro tanto que eu sou Hoje mesmo eu vou me acabar na cachaça É que eu bebo pouco pro tanto que eu sou Foi culpa de baqueira que liguei esse paredão Bote aquela canção que lembre da baqueira Se acaso eu caí me deixa aqui no chão Que o frio da solidão será minha companheira Se acaso eu caí me deixa aqui no chão Se acaso eu caí me deixa aqui no chão Que o frio da solidão será minha companheira Meu Deus, eu não mereço Fretado assim Senhor, tira de mim essa paixão que cega Pois ser apaixonado por mulher ruim É pagar dobrado os pecados na terra Pois ser apaixonado por mulher ruim É pagar dobrado os pecados na terra Avisa meu patrão que hoje eu não vou correr Eu tô perdendo os gostos pela vaquejada Se ela não voltar é bem melhor morrer Então que eu morra logo de bebê cachaça Olha, se ela não voltar é bem melhor morrer Então que eu morra logo de bebê cachaça Olha, pegada, olha o balanço dos vaqueiros bons de gadaí Se é mais um que eu sou de gado pra vaqueira, mano, meu Brasil Hoje o amor é esse que nunca se acaba Ô mulher ingrata que me dá desgosto Hoje mesmo eu vou me acabar na cachaça É que eu bebo pouco pro tanto que eu sou Hoje mesmo eu vou me acabar na cachaça É que eu bebo pouco pro tanto que eu sou Ei, cumpadre, Marquinhos liguei esse paredão Bote aquela canção que lembre da vaqueira Se acaso eu cair, me deixa aqui no chão Que o frio da solidão será minha companheira Se acaso eu cair, me deixa aqui no chão Que o frio da solidão será minha companheira Olha, meu Deus, eu não mereço sofrer tanto assim Tenho tirado de mim essa paixão que cega Vou ser apaixonado por mulher ruim É pagar dobrados pecados na terra É pagar dobrados pecados na terra Pois ser apaixonado por mulher ruim É pagar dobrados pecados na terra 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 Olha que avisa meu patrão que hoje eu não vou correr Eu tô perdendo os gols pela vaquejada Se ela não votar é bem melhor morrer Então que eu morro logo de beber cachaça Se ela não votar é bem melhor morrer Então que eu morro logo de beber cachaça Olha o baranço dos vaqueiros bandigados Se é mais um canção de gado Pra toda vaqueirada do meu Brasil Vaqueiras MB Olha o meu vaqueiro Michel Medeiros Olha o meu vaqueiro Michel Fim Olha o meu vaqueiro bandigado 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 Ô vida de gado que eu amo Essa eu não deixo nada Tola nem me batisteira Chegou, tem que a feira vai ter vaqueijada O vida é de gato que eu amo, essa eu não deixo por nada Cola de mim, barra de esteira, chegou sexta-feira, vai ter vaquejada Já separei um trocado, uma calça rochada, uma bota e um boné Hoje vai ter vaquejada e só volto pra casa quando Deus quiser Na mala do rouco quadrado tem um som topado pra gente curtir Um pangaré no rebote pra nós da capota e vetouro cair Um pangaré no rebote pra nós da capota e vetouro cair O vida é de gato que eu amo, essa eu não deixo por nada Cola de mim, barra de esteira, chegou sexta-feira, vai ter vaquejada O vida é de gato que eu amo, essa eu não deixo por nada Cola de mim, barra de esteira, chegou sexta-feira, vai ter vaquejada Saiba que um bom vaqueiro tem cada cidade uma linda nozela Corre pra ser campeão, bota o troféu na mão e oferece pra ela Que ela pra causar intriga, falar pras amigas que sou seu vaqueiro Vaqueiro bom não tem dono, essa me apaixona, eu faço amor e deixe Vaqueiro bom não tem dono, essa me apaixona, eu faço amor e deixe O vida é de gato que eu amo, essa eu não deixo por nada Cola de mim, barra de esteira, chegou sexta-feira, vai ter vaquejada O vida é de gato que eu amo, essa eu não deixo por nada Cola de mim, barra de esteira, chegou sexta-feira, vai ter vaquejada Fala aí meu louco, trouxe esse touro, valeu que eu vou comemorar Tem farra no caminhão, tem mulher de motão e eu tô indo pra lá Não tem nada nesse mundo que seja melhor do que festa de gato Amanhecer namorando, beijando, sarrando no pé do cercado Amanhecer namorando, beijando e sarrando no pé do cercado O vida é de gato que eu amo, essa eu não deixo por nada Cola de mim, barra de esteira, chegou sexta-feira, vai ter vaquejada O vida é de gato que eu amo, essa eu não deixo por nada Cola de mim, barra de esteira, chegou sexta-feira, vai ter vaquejada A turma da capital, todo fim de semana, vem pra vaquejada Veste os trajes de vaqueiro, liga o paredão com forró e toada Playboy de bota e chapéu, fala que é vaqueiro pra pegar mulher Tem que beber no gargalo pra ser batizado com litro de tré Tem que beber no gargalo pra ser batizado com litro de tré O vida é de gato que eu amo, essa eu não deixo por nada Cola de mim, barra de esteira, chegou sexta-feira, vai ter vaquejada O vida é de gato que eu amo, essa eu não deixo por nada Cola de mim, barra de esteira, chegou sexta-feira, vai ter vaquejada O vida é de gato que eu amo, essa eu não deixo por nada Para o meu vaquejado, João Paulo Marques Escuta sua mãe, seu corno Conselho de mãe, amor, ouvir porque ela não erra Hoje eu vou beber feito um corno Rapariga sem dor no resto Deve tá na cama de outro Esmanjando esse teu corpono Cego de amor não notei Que tanta beleza escondia maldade De quem tanto a mim me fez falsidade Manjando meu nome por toda cidade Bem que mamãe falou Que você tinha cara de mulher da vida Eu não acreditei em cair na armadilha Porque tu foi atravessar o meu caminho Ela me avisou Que mulher feito tua a gente vê na zona Que paga, faz amor, mas não se apaixona E ganha pra 200 eu levei sozinho Olha a pegada do balanço dos raqueiros Hoje eu vou beber feito um corno Rapariga sem dor no resto Deve tá na cama de outro Esmanjando esse teu corpono Cego de amor não notei Que tanta beleza escondia maldade De quem tanto a mim me fez falsidade Manjando meu nome por toda cidade Bem que mamãe falou Que você tinha cara de mulher da vida Eu não acreditei em cair na armadilha Porque tu foi atravessar o meu caminho Ela me avisou Que mulher feito tua a gente vê na zona Que paga, faz amor, mas não se apaixona Que ganha pra 200 eu levei sozinho Bem que mamãe falou Que você tinha cara de mulher da vida Eu não acreditei em cair na armadilha Porque tu foi atravessar o meu caminho Ela me avisou Ela me avisou Que mulher feito tua a gente vê na zona Que paga, faz amor, mas não se apaixona E ganha pra 200 eu levei sozinho É, que paga, caro, aro Max Drive É o melhor pendrive do Brasil Para o meu Tuto C10 Vem, bebê É de Natal Chorei por tu Comeu, chorei Te amei demais Comeu, te amei Só que no final de semana Teve vaquejada Só mulher gostosa O uísque e dreadando na cara Essa novinha vão de saia Pronta, preparada É só catucada Vá pro papo e tome, para Pode te amar de putão Pode te amar o que quiser Só que eu não vou chorar por tu Arrudeado de mulher Pode te amar de putão Pode te amar o que quiser Só que eu não vou chorar por tu Arrudeado de mulher Pode te amar de putão Chamar do que quiser Só que eu não vou chorar por tu Arrudeado de mulher Chamar de putão Chamar do que quiser Só que eu não vou chorar por tu Arrudeado de mulher Chorei por tu, comeu, chorei, te amei demais, comeu, te amei Só que no final de semana, bebi vaquejada Só mulher gostosa, whisky-dreadando na cara Essas novinha vão de saia, pronta, preparada É só catucada, vá pro vape, toma e vara Pode chamar de putão, pode chamar do que quiser Só que eu não vou chorar por tu, arrodeado de mulher Chama de putão, chamar do que quiser Só que eu não vou chorar por tu, vai Pode chamar de putão, chamar do que quiser Só que eu não vou chorar por tu, arrodeado de Pode chamar de putão, chamar do que quiser Só que eu não vou chorar por tu, arrodeado de mulher Alô, meu João Paulo Marques, Flá de Produções, o Flá não Meu prefeito, o autor, meu Cé Barretos E Céia de Natal Eu sou o cara que veio da roça de família meu E passe a surpreender Vai queiro simples, um matuto nato, um filho do mar Que venceu na vida Mas tragou no braço a força e a habilidade Que eu herdei de bom No peito honra e coragem A maior herança que papai deixou Eu não digo oportunidade Eu nunca estudei e não sei fazer meu nome Não é na universidade Que forma o karate e a honra de um homem Não é na universidade Que forma o karate e a honra de um homem Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei em ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo o vencedor Sou o vaqueiro vencedor Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei em ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo o vencedor Sou o vaqueiro vencedor Eu sou o cara que veio da roça de família meu E passe a surpreender Vaqueiro simples, um matuto nato Um filho do mato que danceu na vida Mas tragou no braço a força e a habilidade Que eu herdei de bom No peito honra e coragem A maior herança que papai deixou Eu não digo oportunidade Eu nunca estudei e não sei fazer meu nome Não é na universidade Que forma o karate e a honra de um homem Não é na universidade Que forma o karate e a honra de um homem Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei em ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo o vencedor Sou o vaqueiro vencedor Eu saí da roça pra ganhar o mundo Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei em ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo o vencedor Sou o vaqueiro vencedor Olha a pegada que eu faleço do saqueiro aí Que é... E... Paixão, é amor de paz Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente, não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Minha cristiana Minha cristiana Minha cristiana Eu sou um iniciado em álcool, eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo, pode me dar álcool na garrafa Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Então se você quer me ajudar, tem que me ajudar, tem que me ajudar Então se você quer me ajudar, tem que me ajudar Então se você quer me ajudar, tem que me ajudar Então se você quer me ajudar Então se você quer me ajudar, tem que me ajudar Então se você quer me ajudar Então se você quer me ajudar, tem que me ajudar Então se você quer me ajudar